Gratidão Esta é a palavra que resume os pensamentos do nosso coração Gratidão por Cristo que um dia morreu na cruz por cada um de nós Gratidão por todas as necessidades que temos diárias que são supridas Gratidão porque em meio a tantas pessoas capazes e preparadas O Senhor nos chamou para estar à frente do Santo Amor Gratidão por nossa pequena grávida Que ainda que seja simples Tem feito a diferença na vida de muitas pessoas Pois muitos materiais que são verdadeiras folhas de outono Que estão a iluminar vidas e a libertar cativos de Satanás Estão recebendo literaturas nesta pequena grávida Gratidão por Cristo que nos chamou para viver Por cada colaborador deste setor Gratidão por cada colaborador que tem nos ajudado a construir a gráfica Sim, construir Soldando os ferros Levantando tijolos Rebocando paredes Assentando piso Gratidão por pessoas que têm esses conhecimentos que Deus tem enviado para nos auxiliar Gratidão por todos os desafios que temos que enfrentar Gratidão porque não nos resta outra coisa Se não ser gratos Por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas O que Deus tem feito em nossas vidas? O que Deus tem feito em nossas vidas? Legenda Adriana Zanotto